Música Adorado, exaltado, tu és o desejado de todas as nações Coroado, venerado, tu és a majestade e todos se prostrarão Adorado, exaltado, tu és o desejado de todas as nações Coroado, venerado, tu és a majestade e todos se prostrarão Mas tu és Senhor, o único libertador Que sará as feridas e tira toda a dor Tu és Jesus, o Filho dos teus filhos Que venceu a morte e pra sempre reinará Tu és Senhor, o único libertador Que sará as feridas e tira toda a dor Tu és Jesus, o Filho dos teus filhos Que venceu a morte e pra sempre reinará Adorado, exaltado, tu és o desejado de todas as nações Coroado, venerado, tu és a majestade e todos se prostrarão Pois tu és Senhor, o único libertador Que sará as feridas e tira toda a dor Tu és Jesus, o Filho dos teus filhos Que venceu a morte e pra sempre reinará Pois tu és Senhor, o único libertador Que sará as feridas e tira toda a dor Tu és Jesus, o único libertador Tu és Jesus, o Filho dos teus filhos Que venceu a morte e pra sempre reinará E pra sempre reinará Reinará Para sempre reinará Te damos Glória Aleluia Glória Glória ao Cordeiro Glória 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 Te damos glória Glória Aleluia Glória Glória ao Cordeiro Adore, adorei Oh Oh Tu és Senhor O único libertador Que sarás feridas Que tiram toda dor Tu és Jesus O Filho do Deus vivo Que venceu a morte Que pra sempre reinará Tu és Senhor O único libertador Que sarás Que sarás ferida Que tira toda dor Tu és Jesus O Filho do Deus vivo Que venceu Que venceu Que venceu a morte que Que tira Que tira que tira Ele reinará em nossas vidas